Ah, estou aqui no Festival da Cerveja Gaúcha, tomando muito chopp nesse mega evento. O negócio tá fudido, tem muita banda boa e Shiflers, Busco, Fusco e Ultraman. Eu se fosse você ia ficar aí e assistir tudo, porque isso daqui tá foda pra caralho. Tu que gosta de rock, com certeza gosta de cerveja também, né? A galera curte cerveja e rock'n'roll. Então acompanha aí o Treta Rock Show. E aí galera do Festival da Cerveja Gaúcha, eu tô aqui com a banda Ex-Shiflers Vencedores. Do, do, o que que vocês fizeram na internet? Como é que foi? Me conta esse concurso que vocês fizeram. E era votação, né? E vocês ganharam. Rei dos Guigs. Rei dos Guigs. Rei dos Guigs. E eles ganharam. Então eu vou, olha, eu vou fazer uma brincadeira com essa galera muito louca agora, porque eles são a loucura de Santa Cruz do Sul. É assim, ó, brincadeira. Deixa eu explicar pra vocês. Todo mundo tá com o seu copinho cheio aí, patrocinado pela cerveja da Cerveja Gaúcha. Então tá, cada um pega o seu copo e no três vocês vão virar. E quem virar primeiro vai ganhar um prêmio. Não, vamos lá. Um. Não, 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 não. É live igual. Um, dois, três, foi! Vencedor! Ele ganhou mais um copo de cerveja. Tocaram bem, deu tudo certinho. Agora dá pra encher a cara e curtir os próximos, né? É, esse show foi um pouquinho complicado. A gente passou por alguns problemas. O nosso vocalista desistiu algumas semanas antes do show. Agradeço ao Top, mais uma vez, por ter aceitado o desafio, né? Sem ele, a gente teria desistido. A gente teria passado pra outra banda fazer esse show. Muito obrigado, Top. Tu é muito foda. Te admiro demais, cara. E foi um show muito foda. Rock and roll. Arregou, arregou. Ele arregou também, porque o pessoal fugiu mais um no final do show e ele não quis tocar mais um. E nós sabemos tocar, mas sim, que você precisar. Não, e aí tem a Thay também, né? Essa figura é ilustre. Thay, tu foi a última integrante a entrar na Shiflers. Ela foi a última? Foi a última. Não, não, não. O Top foi a última. Ah, é o Top foi o último, né? Mas Thay, tá curtindo tocar nessa banda? Tu que é uma mulher de várias bandas. Tô curtindo bastante. Pessoal, vocês têm um último recado pra deixar alguma loucura aí pra falar? Pizza You, velho. Pizza You, velho. Tô aqui com a Luzco Fusco. A banda de Alma Crioula de Santa Cruz, essa banda grooveira, boa pra caralho. Meu, esse show botou a galera assim, a loucura. Me fala um pouco dele, Pepe. A gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu fazer um show quase que 100% autoral, né? E a galera representou, cantou junto. O bagulho foi massa, foi massa. Veio pra frente. Foi da hora. Fazer, preparar o terreno pra Ultraman aí, quebrar tudo agora. Isso aí. Bom, vocês falaram um pouco desse som autoral. Vocês já têm vários sons que já estão na mente da galera. E cada vez mais vocês estão lançando som. Mês passado também teve algumas lances. Como é que é isso? Ah, não vou parar de trabalhar nunca, né? Tem que continuar escrevendo. As músicas a gente consegue fazer alguma versão pra lançar pra galera gravar já. A gente já faz um marketing. Já pega e bota no ar pra galera já gravar a letra. Porque daí quando chega ali, nem quem não sabe a letra já vai pelo menos fazer... Ainda mais aqui que tá todo mundo... É, ainda mais que tá todo mundo bêbado aqui, né? Mas que bom, né? Que bom isso aí. A tendência é essa, sempre tentar chegar neles. E hoje foi demais, né? Demais. Como sempre... Galera aí, a gente tem que tocar em casa, né? Tocar em casa. Tipo, ali à frente a galera tava em peso. E aí essa troca rola. Muito massa. Muito massa. É isso que eu ia dizer, né? Vocês têm um público, tipo, que acompanha muito vocês, sabe? Todos os shows que eu vejo de vocês, a galera tá... A galera fica fazendo passinho junto, fica cantando junto. É isso, né, João? Isso aí tem um público fiel aí, já que segue a Luz com o Fusco há algum tempo aí. E a gente tá... Eles ficam me tirando pra louco aí, né? Pela laje e tal. E eu acho que foi muito bacana, porque a escolha deu muito certo, né? Vocês têm tudo a ver com o Ultraman, o Ultraman tem tudo a ver com vocês. E é uma referência, né? Forte de vocês. Mas não, quando o Rodrigo mandou a mensagem pra mim, dizendo, bá, vocês vão tocar no dia, vão abrir pra Ultraman e pá, já na mesma hora, é print pro negão. Vamos, negão, olha aqui! Bom, é lindo ver essa alegria de vocês, meu. E quais são os próximos passos, então, pra nós encerrar a entrevista? Hoje é ficar muito bêbado. Hoje, hoje. Mas... Turuturu-tú! Tá! É, seu! Então tá, eu tô aqui com essa banda foda, Ultraman, banda gaúcha, quase 30 anos de estrada, é isso mesmo, gurizada? É isso mesmo, é... 27 anos, ano que vem, 28. Lançando um disco novo, cheio de novidade aí. É isso que eu ia perguntar pra vocês, vocês estavam tão tempo aí gravando, né, em gravação, como é que tá as músicas, como é que tá o processo? Lançaram agora o disco, como foi? O disco saiu agora, faz uma semana. Tente enxergar o novo álbum, 2018, Ultraman. É isso aí, tem músicas novas, muita coisa boa ali, rolando ali. Fala um pouquinho, assim, mais das músicas que tem nesse novo CD. Eu vi que vocês estão com algumas músicas com uma pegada, assim, as letras, tem alguma que fala, tipo, de internet, da relação com a mídia, da relação da pessoa com o presente, tem um lance mais cabeça, assim, várias músicas, cada uma trata de um tema que tá bem em alta, né, todos esses temas. Me fala um pouco sobre essas canções. Tem de tudo, a gente tem uma faixa com a Zamp, que é a Carla e a Rose, e a Negra Jaque, e elas falam sobre o feminismo. A gente tem hedonistas, hediondos, que é um hardcore, que fala sobre o hedonismo, assim, o prazer, assim, inesgotável e tal. Tem a Pnel, que fala sobre a indústria farmacêutica, a indústria da doença, assim. O que mais? Todas têm uma cutucada, assim, mas esse é o estilo Ultraman de letra. A gente sempre falou da nossa época e agora, assim, o TUT, lanceiros africanos, tá tudo isso aí, a mídia, manipulação, e tá tudo isso aí no disco. E sempre teve, de uma outra forma, anteriormente. TURR. E. TURR. 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 Vamos lá. Vamos lá.